Olá querido irmão, olá querido irmão, abençoado 9 de abril pra você, feliz Páscoa meu irmão, feliz Páscoa minha irmã, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus, o nosso Deus venceu a morte por mim e por você, o nosso Deus nos dá vida nova, nos dá vitória. E é com muita alegria que eu estou chegando hoje nesse dia 9 de abril pra fazer companhia pra você, trazer mais uma mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz e já convidar você a abrir o seu coração nesse dia tão especial onde nós celebramos a Páscoa, né? Vamos juntos pedir a luz do Espírito Santo pra gente ouvir o que a Mãezinha Rainha da Paz tem pra nós no dia de hoje. Você que está pelo evangelizar nossa missão aí pelas redes sociais, abra o seu coração e junto comigo vamos rezar. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha. Mensagem desse dia 9 de abril, gente, Nossa Senhora Rainha da Paz diz assim. Queridos filhos, desejo que sintam todos em vocês mesmos a ressurreição, que todos sintam a liberdade diante dos problemas e das dificuldades que frequentemente os amarram. Queridos filhos, vocês devem abrir completamente seus corações para poder louvar a Deus no meio das dificuldades e poder levar suas cruzes com amor. Jesus levou a cruz pelo mundo inteiro e ele estava cheio de paz e de amor, ressuscitou e subiu ao céu. Por isso, queridos filhos, também vocês levem a sua cruz com amor. Olha que maravilha de mensagem para nós nesse dia especial de Páscoa. É na cruz de Cristo que nós temos a salvação e depois da cruz vem a ressurreição. Meu irmão, não há problema maior que possa vencer o amor de Deus, a entrega de Deus por cada um de nós. É um amor que não tem medidas, é um amor que se entrega de uma forma tão grande. Deus não desiste de nós. Deus quer nos arrancar do nosso mundinho, da nossa vida medíocre para nos dar uma vida plena, uma vida de alegria. E é por isso que ele enfrenta tudo, é por isso que ele vai, ele enfrenta as dores, os espancamentos, ele enfrenta aquela coroa de espinhos, ele enfrenta cada chicotada, ele enfrenta cada cuspida, ele enfrenta para nos salvar. Ele não desiste. Às vezes você pensa assim, nossa, mas Deus desistiu de mim, Deus não me ouve. Não, meu irmão. Deus não desistiu. Deus não vai desistir. Talvez você fale assim, nossa, mas eu estou num erro, num pecado muito grande, Deus nem olha para mim. E eu quero dizer para você, é por você. É por você que o sangue dele derramou. E quando lá no alto da cruz, ele sangrava, ele derramava sangue, ele se lembrava de você. E é por isso que ele não desistiu, é por isso que ele foi até o fim. Para que você seja livre desse pecado, para que você seja livre desse mal. E Nossa Senhora, ela nos pede que nós entreguemos mesmo o nosso coração e olhemos para Jesus ressuscitado para que a gente entenda que nenhum problema é maior do que o amor de Deus. Que aquilo que você enfrenta hoje, seja uma enfermidade, um desemprego, eu não sei o que você está passando aí de provação. Mas, Nossa Senhora, ela diz assim para nós, para reafirmar essa entrega de Jesus. Acreditem nele. Vocês precisam acreditar, porque Deus é maior do que os problemas. Vocês devem abrir completamente seus corações para poder louvar a Deus no meio das dificuldades e poder levar suas cruzes com amor. Não ficar murmurando e reclamando, não. Levar com amor. Às vezes está pesado, está difícil, mas vai passar. A cruz é salvação. E depois da cruz vem a ressurreição. Vai passar. Mas vale a pena. Com Deus vale a pena. Com Jesus está valendo a pena. Por mais que as lágrimas caiam, que vem o desânimo, o cansaço, você já percebeu que Deus está sempre te levantando? Deus está sempre te erguendo. E Nossa Senhora está sempre te levando também, intercedendo por você. Olha que amor. Olha o amor de Deus. Eu já quero convidar você a rezar comigo, a Estava e Maria, nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa, para a gente pedir à Mãezinha que interceda para que a gente possa sempre caminhar, levando a fé no coração. Embora venham ventos contrários, nós sabemos quem está conosco. Nós sabemos que Ele venceu por mim, que Ele venceu por você e que Ele venceu por nós. Nós sabemos. Que Nossa Senhora nos ajude. Nos ajude nesta caminhada diária. Até o dia, meu irmão, até o dia, minha irmã, que Ele nos chamar para que a gente possa lá ressuscitar com Ele e lá ficar. No lugar, no lugar que Ele preparou, num lugar de alegria, alegria plena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoai-nos e dai-nos a paz. Abenção, Mãe, abençoai a todos nós. Que você tenha uma abençoada Páscoa, um abençoado 9 de abril. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.